E no dia 28 de junho aconteceu o evento Pausa para Mediação com o tema Advocacia Colaborativa. O assunto, ainda pouco difundido no Brasil, vem ganhando mais adeptos. Confira como foi na matéria a seguir. Antes de tudo, é um prazer a gente poder receber aqui em Santos o Dr. Franco Matzeiro, que vem compartilhar conosco o conhecimento adquirido ao longo dos seus estudos e dos anos de experiência. A Advocacia Colaborativa já é uma prática que nasceu em meados dos anos 90 nos Estados Unidos, a partir da percepção de um advogado da área de família, que tinha a experiência de ver o final dos litígios praticamente destruindo as relações familiares. Então, a partir do momento em que ele percebeu que havia necessidade de se ter um olhar muito mais humanizado com relação à resolução desse tipo de conflito, ele então acabou criando esse tipo de forma de se advogar. Então, é algo já bastante comum nos Estados Unidos e em outros países e que começa a chegar aqui no Brasil. A comissão, ela tem por princípio disseminar essa nova forma de se tratar os conflitos de interesses que se passam no âmbito do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. E com isso, nós pretendemos mostrar aos advogados que é possível trabalhar com um olhar muito mais humanizado, com um olhar muito mais efetivo, que proponha, ao invés de combater os litígios dentro do âmbito do Poder Judiciário. Então, o nosso papel, ele é absolutamente fundamental por apresentar esse tipo de prática aos nossos colegas, mostrar que é possível sim, e mais do que isso, pelos reflexos que isso tem na nossa sociedade. Quando se fala tanto a respeito de violência das mais diversificadas, se você atua de uma forma construtiva, de uma forma colaborativa, restaurativa das relações, isso não tem um impacto somente entre as pessoas envolvidas naquele conflito pontual, mas sim em toda a sociedade. Então, esse é o nosso trabalho dentro da comissão. E o próximo evento, que nós esperamos realizar em agosto, chama-se Conexões, e terá por tema a segurança pública sob a perspectiva da paz. Então, a comissão de mediação, juntamente com outras comissões da UAB Santos, estarão trazendo essas reflexões a respeito da segurança pública, justamente pensando e refletindo sob a ótica da pacificação. Na advocacia colaborativa, o papel do advogado é um papel essencial, porque a advocacia colaborativa tem toda uma metodologia. E os advogados, quando eles participam da advocacia colaborativa, eles se comprometem a seguir aquele rito de maneira efetiva, e na origem da própria advocacia colaborativa, eles renunciam a uma tentativa de litígio de posterior. Então, a vontade real de resolver o problema, ela fica muito clara, muito nítida. As áreas que envolvem direitos disponíveis, de forma geral, elas podem se sujeitar à advocacia colaborativa. De fato, o direito de família é onde mais se aplica, porque a origem da advocacia colaborativa é o direito de família. Mas eu tenho casos práticos, reais, da advocacia colaborativa em direito societário. Então, há uma possibilidade muito grande de aplicabilidade em várias outras metodologias, em várias outras situações, e eu posso citar aqui questões societárias, questões que envolvem contratos relacionais, que envolvem contratos de fornecimento, questões médicas, várias outras controvérsias que podem ser solucionadas pela advocacia colaborativa. Para os clientes, a principal vantagem é exatamente conseguir resolver o problema real que existia entre eles, evitando qualquer tipo de manutenção daquela situação controversa. Além desse, a gente pode citar a questão do sigilo, a questão do custo, a questão da celeridade, a questão do estresse, porque o estresse para se resolver um litígio no judiciário, ou até mesmo numa arbitragem, é muito maior do que uma advocacia colaborativa, numa mediação, numa conciliação. Para o advogado, eu diria que a maior vantagem para ele é ele realmente se tornar o protagonista, o condutor daquele procedimento, e não um participante, simplesmente, porque é ele que efetivamente conduz o processo de advocacia colaborativa. Além disso, você tem o fim de estresse com prazos processuais, com outras situações que são típicas do poder judiciário ou de situações conflituosas, e também a remuneração, porque você consegue ter uma remuneração condizente com o mercado para poder efetivar durante um trabalho num período de tempo muito mais curto. Se você computa que um processo judicial dura, em média, oito anos na Justiça Estadual e onze anos e meio na Justiça Federal, quando você pensa que você consegue resolver algo em três meses, em dois meses, realmente é muito mais rentável. A grande dificuldade que eu enxergo nisso é a visibilidade em relação aos clientes entenderem que esse tipo de trabalho merece uma remuneração tão alta quanto num processo judicial, o que é um equívoco, assim, até... que deve ser corrigido, porque o trabalho mais importante não é aquele que se realiza numa briga ou num trabalho a longo prazo, mas o trabalho mais eficiente é aquele que apresenta a solução, e quanto mais rápida a solução, melhor o trabalho. Nas reuniões, o ideal é que seja um advogado para cada parte e as partes. Só que, obviamente, é o que a gente chama de interdisciplinar. A gente precisa e depende de trabalhos de outras áreas. Então, e aí não é só no direito de família. No direito de família, contar com uma psicologia, com alguém da área de economia, sempre ajuda. Mas também, se é um direito societário, contar com alguém da área de contabilidade, se é um problema da área de engenharia, contar com um engenheiro. Então, a interdisciplinaridade é uma das características da advocacia colaborativa e sempre é interessante ter alguém que participe, não o tempo inteiro, mas em alguns momentos, para ajudar a construir aquela solução de maneira mais eficaz. O livro Manual da Advocacia Colaborativa, ele é um livro que eu escrevi em 2016, depois de pesquisar bastante sobre o assunto. Eu lecionei uma matéria de advocacia colaborativa numa pós-graduação e a falta de material escrito no Brasil foi o fator preponderante para que me estimulasse a escrever esse livro. E eu fiz uma árdua pesquisa no direito norte-americano, que é a principal fonte que nós temos hoje, para poder trabalhar sobre esse tema. Esse livro, felizmente, acabou a primeira edição, mas ainda é possível encontrá-lo para poder adquirir em outras livrarias pela internet. E quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu mantenho um canal no YouTube, que se chama Canal Mais Direito, no qual nele há alguns vídeos que eu também falo sobre a advocacia colaborativa. Eu acho que tudo é uma questão cultural. Na faculdade de Direito, de forma geral, a maioria dos cursos mantém matérias, disciplinas voltadas para os processos e poucas disciplinas voltadas para técnicas de negociação ou mesmo para soluções consensuais. Então, a cultura brasileira é uma cultura de litígio. E mudar qualquer tipo de cultura é um processo longo e demorado, mas precisa da primeira pedra, precisa do primeiro tijolo ser construído. E eu acho que a gente ainda está na fase de construir esses primeiros tijolos do muro para a gente poder realmente construir uma necessidade de tratativa consensual. Então, eu acho que esse evento muito bacana, que a OAB daqui de Santos desenvolve, é muito bem visto, esse evento é um passo muito importante, assim como outros eventos dessa área são muito importantes para que essa cultura comece a ser alterada. Então, já fica até o parabéns para a presidente da comissão, a doutora Cláudia e a comissão, e a própria OAB de Santos, por permitir que esse evento aconteça, para que a gente comece a divulgar, para colocar na cabeça das pessoas que há uma possibilidade de se solucionar conflitos sem a necessidade do litígio. Legenda Adriana Zanotto